Boa tarde, novamente. Boa tarde, pessoal. Todo mundo ansioso aí, né, para as premiações dos espaços que estiveram aqui na campus, nesses últimos quatro dias. E agora a tão esperada premiação, primeiramente, me apresentar, boa tarde. Sou Evelyn Jardim Esteves. Hoje eu estou, né, curadora do espaço, junto com vocês. E agradecer a todos os projetos. Assim, mesmo a gente viu a persistência de vocês, a gente viu o entendimento, a vontade dos projetos, quando a gente passou para fazer as avaliações. E esse espaço que pôde mostrar para vocês toda essa questão do desenvolvimento, do empreendedorismo, da vontade, já parabenizar de antemão todos os projetos, né, merecem. Mas, infelizmente, a gente tem que fazer o primeiro e o segundo lugar de cada espaço. Mas todos foram, estão de parabéns. E mesmo que não sejam premiados, é porque faltou alguma coisinha, ou teve alguma questão. A gente tinha os critérios, né, de avaliação, para poder colocar dentro dos projetos. A gente tinha que seguir um critério e umas etapas. Mas todos estão de parabéns. Muito obrigada a todos pelos projetos. E ano que vem, tá aí de novo. E não desistam, né. Parabéns. Boa tarde. Meu nome é Karina Menezes. Eu tive a honra de dividir esse momento com a professora Evelyn. Eu também sou professora. Eu sou atuante em um clube hacker, aqui em Salvador, Bahia. Quando eu falo clube hacker, eu estou falando de pessoas que acreditam que as tecnologias são para modificar e transformar o mundo. Ou seja, são pessoas de diversas áreas do conhecimento que se agrupam em coletivos para poder produzir tecnologias socialmente implicadas. E foi com esse olhar de professora e também com esse olhar de ativista das tecnologias que eu compartilhei junto com a Evelyn, desculpa, Evelyn, esse processo de avaliação. E como ela disse, gente, não foi fácil. Porque os projetos, o trabalho desenvolvido, as propostas que foram apresentadas também nas startups, enfim, em todo esse momento, né? Elas foram realmente de grande riqueza, né? De muita implicação de cada um de vocês. Então, para a gente foi uma tarefa muito difícil. E o que a gente quer dizer, para aqueles que não foram premiados agora, isso não é o fim. Isso é apenas um momento, é uma etapa. Isso é só um pontapé inicial ou mais um passo na caminhada de vocês. Certo? Então, por favor, não desistam. Porque os projetos estão realmente muito bacanas. Muito bacanas mesmo. Eu acho que todos vocês, né? Uma salva de palmas para todos vocês, que todos os projetos merecem. E vamos começar, né? Nada mais do que começar a anunciar os projetos, essa adrenalina. Primeiro a gente vai começar com a premiação do Startup Makers, do Espaço Growth. Então, vamos lá. Espaço Growth em terceiro lugar. Suspense, né? Self Hotel. Está aí? Self Hotel está aí? Você? Não? Quem não... O representante, a gente vai enviar os troféus, tá? Não vão ficar sem, nem a gente vai passar. Todos os troféus serão enviados para os responsáveis, tá? Mas a gente fica na vontade, então, do Self Hotel, que ficou em terceiro lugar. Em segundo lugar... Severino. Está aí? Cadê o Severino? Não está aí? É. Que pena. Não está aí porque aqui o espaço é Fanta, né? Está certo. Vamos então. Vamos lá. Vamos então agora para o primeiro lugar. O primeiro lugar do Espaço Growth. QR Point. Cadê o QR Point? Ah, então todos os troféus agora são meus, né? Brincadeira, mas todos os troféus, né? Estão aqui, o terceiro, primeiro, segundo e terceiro lugar. Serão enviados para os premiados, né? Então, vamos para mais um espaço agora, então, né? Espaço Early. Vamos lá. Espaço Early. Nós temos, então, em terceiro lugar. Solidarize! Cadê o pessoal? Vem, 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 vem. Pega aqui. Tem que vir. Para a foto oficial, representa... É o de lá. Não, é o ouro ali. Está com medo. A foto oficial. Cadê a foto oficial? Aqui. Aprimação, troféu. Parabéns. Fica aqui. Fica aqui no cantinho, para depois a gente tirar com todo mundo. Deixa aqui, depois a gente chama todo mundo. E agora, em segundo lugar... Puri! Toda a equipe, todo mundo bonito, uniformizado. O troféu, cadê a Gabigail? A foto oficial. Parabéns. Tem gente tremendo aí, né? Fica aqui, para depois tirar sua foto, todo mundo. E em primeiro lugar, né, Ká? Primeiríssimo lugar. Do Espaço Early. Mosquito Zero. Que também não está aqui. A gente leva o prêmio para casa. A gente deixa aqui. E agora, né? Vamos lá, Ká. Vamos fazer, então, a premiação da Campus Future, com os projetos. Está todo mundo do Future aqui, né? Todo mundo aqui do Future, né? Para ganhar a premiação. Vamos lá, torcida. Terceiro lugar. Chuveiro Inteligente. Cadê o pessoal do Chuveiro? Cadê o pessoal do Chuveiro? Os meninos. Cadê? Terceiro. Os meninos. Os meninos do Chuveiro. Parabéns. E na Campus Future, o segundo lugar vai para... Nice as Wap. Está aí? Não, mas a gente manda. Está aí? Manda o prêmio para os meninos via Correio. Em primeiro lugar... Abre os corpos com a bengala sensorial. Ah, os meninos também... Está aí? Tem. Tem alguém para representar? Não. Não? Não. Mas a gente manda, então. Miguel, vamos tirar foto com os meninos que estão aqui. Ah, as menções. Perdão, espera aí. Na Campus Future, nós temos duas menções honrosas, que a gente gostaria também de convidar para subir ao palco com a gente, né? Para poder fazer esse registro. O que é a menção honrosa, né? Não foram oficialmente os projetos premiados, mas a gente vê um potencial. Precisa, sim, de desenvolver algumas outras etapas, mas como estímulo para continuar, para não desistir dos projetos. E os dois projetos que a gente chama aqui para receber a menção honrosa... Menção honrosa para... Passa a sua planta a falar. E Buzz Blender. E Buzz Blender. Buzz Blender. Subam, meninos. Vem aí. Agora todo mundo. A nossa foto oficial. Opa! Opa, sem quebrar. Mais para o meio, mais para o meio. Está uma moto aqui com a gente. No caso, quer bateria para a gente? Não, não estou não, gata. Coloca, coloca no canto. Coloca no canto. Uma salva de palmas para todos os projetos que merecem. Meninos e meninas, parabéns. Que os projetos continuem aí, os critérios na questão da viabilidade, de ser para o público, de ser projetos públicos, da praticidade, continuem. Levem isso aí para frente, para os futuros negócios. Parabéns. Isso é só o começo, pessoal. Isso é só o começo. Parabéns. Agradecendo também a presença de todos vocês. Muito obrigada. Vamos aí continuar no último dia da campus. Obrigada, pessoal. Parabéns.